Peço desculpas ao senhor Bolsonaro. Não consigo acreditar que a facada seja real. E de Jardias de Vasconcelos, quero a priori pedir desculpas ao senhor Bolsonaro. Não consigo acreditar no suposto atentado político sofrido por ele, por diversas razões. Primeiro, aquele atentado, se fosse verdadeiro, seria classificado como ato terrorista. Como o tal, o Adélio, teria que ser tratado. Todo terrorista é altamente politizado pela extrema esquerda ou extrema direita. Como o Bolsonaro é de extrema direita, o Adélio, teria que ser da extrema esquerda. Coitado do Adélio, sequer é desenvolvido cognitivamente, não tem nenhum grau de politização. Se o Adélio fosse da extrema esquerda, teria que existir extrema esquerda. No Brasil existe apenas a extrema direita, não a extrema esquerda. A esquerda no Brasil é social-liberal. Terrorista, não age sozinho. Toda ação de um terrorista resulta em nome de uma organização política radical, seja de extrema esquerda ou de extrema direita. Sou professor de filosofia, história e psicologia. Estudei como funcionam politicamente as organizações terroristas no mundo. Adélio não faz parte de nenhuma organização terrorista. É um verdadeiro milagre encontrar um pentecostal de esquerda. O ato terrorista do Adélio foi uma ação política de extrema esquerda. Os pentecostais no Brasil defendem a direita ou a extrema direita. Bolsonaro também é pentecostal. Bolsonaro também é pentecostal. Pentecostal não mata ninguém. Morre de medo de ir para o inferno. Em segundo lugar, todo pentecostal defende os pentecostais. Jamais, jamais um pentecostal iria matar outro pentecostal. Portanto, absolutamente descartado a facada. Adélio foi considerado psicopata pelo fato de dizer que tentou matar o Bolsonaro a pedido de Jesus Cristo. Deus não pede para matar ninguém. A psicopatia foi o artifício encontrado para poder isolar o suposto criminoso, pois o Adélio não pode revelar a verdadeira motivação do crime. Tenho formação em psicologia. Sei como funciona a mente de um psicopata. Jamais um doente mental praticaria um crime de tamanha complexidade teórica, efetivando a realização de uma ideologia política. Um outro aspecto a ser considerado pelo tamanho da faca, a região da suposta facada. É impossível aquela faca penetrar no intestino sem sair sangue. Não saiu sequer uma gota de sangue. Os pentecostais comentam que tudo o que aconteceu com o Bolsonaro, ele não morreu pelo fato de ser protegido por Jesus Cristo. No entanto, Adélio afirmou para a polícia que tentou matar o Bolsonaro por estar obedecendo uma ordem de Cristo. Todavia, pergunto, por que Jesus iria proteger exatamente o Bolsonaro quando Cristo não protegeu ele mesmo? O seu corpo ficou empoçado de sangue ao ser pregado em uma cruz. Jesus, ao ser pregado na cruz, perdeu tanto sangue que morreu por uma parada cardíaca. O que acontece com todo mundo quando recebe uma facada profunda, como foi a facada dada no Bolsonaro? Portanto, uma faca grande como aquela quando penetra na barriga de um cidadão, a referida necessariamente corta diversas tripas, misturando fezes com sangue, sendo impossível a sobrevivência do indivíduo. Ao ver o ato terrorista praticado por um pentecostal a outro pentecostal, sem sair uma gota de sangue, e imediatamente imaginei, meu Deus, isso não pode ser real. E ainda hoje, não consigo acreditar na facada dada no Bolsonaro. Portanto, peço desculpas ao senhor Bolsonaro pela minha descrença a esse ato de terrorismo, supostamente praticado por um cormão de fé e de jardias de Vasconcelos. Tchau. 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 Tchau.